E aí galera, fala Marinal, sei providenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho de farm, tá? Eu acredito que é um dos vídeos mais importantes que eu já trouxe aqui no canal, nesse tipo de configuração, né? Upando uma vila, porque hoje nós vamos upar para a CV13, tá? Então, tem muita gente que me pergunta, né? O que que se upa no começo do centro de vila? Qual a melhor configuração, qual a melhor estratégia pra ser utilizada? Tá? Então eu vou passar aqui como que eu pretendo abordar, tá? Então, depois de muitos meses de farm, né? Chegamos, né? Agora ao ponto que a gente já pode upar para a CV13 Embora os muros não estão full, a vila em si não está full nas defesas, as tropas, porém os heróis já estão full E quando os heróis ficam full, eu particularmente não gosto de ficar parado no centro de vila, tá? Porque, né? Senão você desperdiça muito tempo sem farmar Eu particularmente acumulo recurso muito rápido, então se eu ficar basicamente um mês, dois meses Aqui na configuração que está o CV12, para eu deixar ele maximizado, vai em mais uns dois ou três meses, tá? E é um tempo que eu acho um certo desperdício, né? Ficar com os heróis parados Eu já pretendo mandar para a CV13, porque tem 25 levels de heroína para upar Tem muitos levels de herói E até porque no CV13 você tem que farmar muito mais recurso para dar essa condição Então, quanto mais eu for adiantando, melhor, tá? Então os heróis estão nessa configuração aqui Eu sempre gosto, quando eu vou upar o centro de vila, deixar alguns construtores livres Aqui eu estou com três, tá? Porque daí já me dá uma certa tranquilidade de colocar algumas construções para já ir agilizando Eu não gosto de upar com um construtor só, porque senão você fica meio que limitado no que você pode fazer, tá? Recurso full, obviamente O lab, eu também sempre gosto de finalizar o lab quando eu vou para o centro de vila Assim eu posso colocar qualquer tropa que eu queira, tá? É um pouco mais de facilidade E também medalhas, acumulamos bastante, ó, 1470, tá? Então foi tudo preparado já desde o começo lá para o CV13 Então estamos com bastante livros, tá vendo? Muitos livros, ó Um livro da luta Um livro de construção, de feitiço, ó, de heróis Tem inclusive dois livros universais que eu comprei faz tempo Quando apareceu aqui nas promoções Apareceu uma dessas promoções, eu comprei livro universal Eu, se não me engano, valia a pena, acho que ter uma promoção com dois ou três livros junto Então, né, estamos bem Mostro aí Tem para coletar o Clã Games, tá vendo? O Clã Games é bom porque ele acumula com a virada do passe Então dá para juntar muita coisa Então esse é o momento perfeito para upar um centro de vila, tá? Ó, falta duas horas para acabar a temporada Tem um monte de coisa aqui, ó, para coletar Uma quantidade extrema de livros, tá? E, além disso, daqui, obviamente Por isso que eu gosto de upar CV Geralmente na virada, né, do mês No final do mês, na virada do passe Porque daqui a pouco vai entrar uma quantidade extrema de recursos Vai entrar 25 milhões de caras e 250 mil Para dar aquela fortalecida Bem no começo do centro de vila Para você já upar tudo aquilo que for mais importante, tá? Então, qual a primeira coisa que eu vou iniciar upando? Obviamente, o CV, né? Se não upar o CV, não tem como upar o resto Então, já vou não sair metendo louco aqui Eu, não vou... Embora eu estou com o martelo Eu não vou upar com o martelo, tá? Ó, porque, ó Eu vou upar com o martelo ao acampamento Porque o acampamento é 12 milhões e 800 E aqui é 9,600 Então aqui eu vou upar com o recurso Porque eu posso usar o livro, tá? Usei o livro Nível extremo, já estamos no CV 13 Agora eu ganho 5 dias de aceleração de herói Aceleração de tropas, de recurso E bônus de estrela Então, esses primeiros 5 dias Passei metendo louco Farmar bem Para conseguir aproveitar bem Primeira coisa que eu vou upar Vou usar o martelo de construção Que eu já guardei no acampamento Tá? Já no... De cara Já começar na loucura Já Acampamento é a primeira coisa, tá? Você chega aqui Obviamente eu vou usar... Comprar mais um Que eu já deixei reservado E botar o outro acampamento Pronto Já dois acampamentos Já direto com o martelo Porque o acampamento, ó 12 dias e 19 horas Tem um valor excelente Com o martelo aqui, tá? Depois que eu gastei o martelo Eu poderia gastar o martelo Talvez no lab Mas o lab é 8 dias só Então sempre você usa Naquilo que demora mais, tá? O lab... A característica do CV 13 É que você não precisa Tanto se preocupar com o lab Porque você já upa com o bárbaro E aqui era full Como eu farm... Eu estou farmando o super bárbaro Eu não preciso me preocupar Tanto com o lab Tá? Então o que eu... O que eu preciso fazer? Como vocês observaram aqui, ó Eu tenho... É... Livro de tropa Para coletar Ó, esse aqui, ó Nunca vende por 50 gemas A menos que não tenha Nenhuma outra opção Esse aqui eu vou usar Tá? E... Depois eu vou dar... É... Aquela coletada monstra ali Então a gente precisa usar Um livro de tropa E um livro de feitiço, tá? Deixa eu ver Qual o livro de feitiço Qual o feitiço Que mais vai demorar aqui De todos, né? Eu acredito Eu acho que é o terremoto Terremoto É o terremoto Dos feitiços É o que mais demora, tá? Tem invisibilidade Tem o gelo Não, mas o que mais demora É o terremoto Terremoto é 72 mil Né? Como vocês podem ver aqui, ó Se... E eu também tenho Uma runa de dark Para ser utilizada, né? Ó, tem o ter... É, tem isso daí Junto com uma runa de É, de dark Deixa eu ver Qual a melhor opção Para basicamente Eu utilizar aqui, tá? Bom, então eu acredito Que eu vou usar O livro de tropa No servo Que é o que mais demora 11 dias, ó Eu sempre uso Naquilo que mais demora Ó, tem nada aqui Ó, o bowler Também demora bastante, né? 160 mil Eu acho que eu vou usar No bowler mesmo Eu coloco o bowler E o feitiço de Terremoto aqui, ó Terremoto Junto com o bowler Vai gastar praticamente Todo o meu dark Que vai dar 130 e poucos mil Aí eu tenho a opção De usar a runa de dark Em cima Para poder coletar outra Então bora Colocar o bowler Tá? E colocar Isso aqui Que é o que mais demora Não tem muito Outro feitiço, né? É isso daí mesmo Acabou que eu deveria Já ter upado Esse aqui para o level 4 Para poder jogar ele Para o level máximo Foi uma certa nubice Minha aqui, hein? Uma certa senas fortes Mas de boa Gastamos dois E agora usar a runa de dark Para deixar esse aqui full Pronto A runa de dark Está gasta Agora eu posso coletar aqui Tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso Deixa eu ver aqui Coletar e coletar Fechou, tá? Eu não costumo coletar Esses recursos aqui Até eu ter A ideia de basicamente O que que eu O que que eu vou fazer Falta uma outra coisa Né? Colocar a heroína Heroína também É importante colocar Tá? Colocar ela aqui Eu já saí metendo louco Deixa ela aqui, ó Gastei Agora eu posso coletar Esse dark Que está aqui E Temos que colocar Alguma coisa Para upar o lab Porque eu Eu não tenho certeza absoluta Mas eu acho que Se tem alguma coisa Upando no lab Dentro E o lab Upando ao mesmo tempo Os dois upam junto Tá? Eu vou fazer o teste aqui Eu vou colocar Alguma coisa Para upar aqui Alguma tropa Eu não vou colocar o servo Porque o servo É 11 dias Eu não gosto de colocar Uma tropa Que demora tanto Eu prefiro upar Tropas assim Ou particularmente Com o livro Tá? Se bem que Né? Deixa eu ver O servo é 11 dias E o lab É 8 dias Vai ficar praticamente 3 dias, né? Acho que dá para colocar o servo É bom que gasta bastante Desse dark Eu não quero deixar muito dark Porque eu vou receber 250 mil Né? De uma vez só Acho que eu vou colocar o servo E colocar o lab Né? É bom que o servo Aí depois O servo já vai ficar Um level do máximo Ah, eu posso colocar o rogue O rogue é 9 dias Fechou? Colocar o rogue Perfeito É melhor que o servo Tá? Não demora tanto Acho que vai o rogue mesmo Não tem muita outra coisa Para colocar aqui Então Meteu o louco Só deixa eu ver aqui Não, aqui não tem nada Aqui não tem nada Com relação a tropa Então bora É o rogue mesmo Botei o rogue Tá? E agora tem esse monte De lixir Como é que eu A melhor maneira de gastar Esse monte de lixir Eu tenho mais um livro De construção Né? Para ser coletado Ó Esse aqui eu tenho que coletar Tá? Esse aqui é da vila do construtor Tá? Esse aqui eu geralmente Eu troco por 5 gemas Esse aqui também eu vendo Agora já dá para coletar O lixir negro Porque nós já gastamos Tudo que tinha para gastar Esse aqui nós vamos coletar Esse aqui eu não vou coletar ainda Tá? Anel de muro eu vou vender Esse aqui eu vou vender Super poção Coletei Esse aqui eu vendo Poção de herói Esse aqui eu nunca vendo Tá? A poção do construtor Né? Numa vila que você está upando Você nunca vende Você dá um jeito de usar Tá? Então Esse aqui Coletar Esse aqui eu vou vender 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 Ó Esse aqui também dá para vender Para o obstáculo vender Coletei Esse aqui eu consegui coletar Agora o elixir e o ouro Eu vou esperar para coletar Porque eu preciso dar um jeito aqui De gastar, né? Esses 500 milhão de recursos Deixa eu ver O que eu posso parar aqui O guardião Eu posso colocar o guardião Mas daí eu não consigo colocar o lab junto Deixa eu ver Guardião mais o lab Dá 17 milhões e pouco É, eu acredito que, né? Não vai dar muito certo Eu posso talvez até Colocar um acampamento Né? Eu acredito que Que eu poderia colocar um acampamento Mas o problema maior É que eu preciso gastar Ah não Se bem que eu não tenho mais runa de elixir Eu gastei já no mês passado Ah, fechou então Fechou É o lab Não tem outra opção É o lab mesmo Então vai o lab Tá? Coloquei o lab Agora eu preciso usar um livro Esse livro aqui, ó Tá vendo? Esse livro de construção Vou usar no castelo do clã Tá? Porque como eu não tenho elixir suficiente Né? Pra conseguir usar agora Eu teria que farmar Pra conseguir botar o acampamento Ó, 6 milhões e pouco Porém O acampamento é meio parelho Com o castelo do clã Porque os dois aumentam 5 de espaço Então Como eu ainda tenho uma runa de ouro Eu vou para o castelo do clã Assim eu gasto aquele livro ali, ó Usar Fazer um muro, tá? Ó Fazer um muro aqui Só pra dar uma agilizada Usar a runa De ouro Fechou Vou para o castelo do clã Com o livro, tá? Perceba, ó Então, 14 dias Castelo do clã Demora mais ainda, inclusive Do que o acampamento Né? Então, particularmente Valeu bastante a pena, tá? Conseguimos Uma boa quantidade Aqui E agora Eu posso coletar isso aqui Né? Ó Eu posso dar um jeito de coletar Só que Eu preciso dar um jeito de usar As poções do consultório Aqui tem uma Aqui tem duas E tem mais uma aqui Então nós temos Né? Nós temos Quatro poções Que a gente tem que usar O elixir eu já posso coletar Esse aqui, ó Esse elixir eu vou coletar Esse elixir eu vou coletar Esse ouro eu vou coletar Deixa eu ver o que tem aqui No castelo do clã Tem mais 840 mil Tá Ó, dá pra Ó, consegui juntar o suficiente Pra colocar o guardião Godin O suficiente pra colocar o guardião Pronto Já foi o guardião Já Acabei de colocar Pronto Já botei o guardião Torrei todo o elixir Top Agora colocar mais alguma outra coisa Que dá mais ou menos 2 milhões e meio Colocar o que será? Deixa eu pensar aqui Aqui eu não posso mais coletar Eu até poderia comprar Esse martelo da luta Né? Quando você tá em dúvida Entre o martelo da luta Do feitiço Sempre compro da luta Porque tropa Sempre demora mais pra opar Do que feitiço Mas Acho que o meu lab Não tá tão atrasado assim Tá? É Ele tá atrasado Só que eu acho que as defesas Estão mais atrasadas ainda Então eu prefiro Dar um pouco mais De investida Nessa parte defensiva Tá? Até porque o lab Eu tenho uma certa Facilidade Porque o lab Eu posso usar A poção Né? De tropas Alguma situação que eu precise Eu posso usar Entendeu? Defesa não tem como Você deixar full É Numa configuração de guerra Sempre vai ser o level que tá Então Eu particularmente Costumo, né? Nessa dúvida Então vamos gastar Alguma coisa aqui Pra eu poder usar Esse monte de poção Do construtor Que eu posso colocar aqui Alguma coisa que custa Mais ou menos 2 milhões Ó Bomba aérea 1 dia e 14 horas Não tem que ser uma coisa Demora um pouco mais Bomba gigante Ó Bomba gigante 2 dia e 9 horas Fechou Tá? Ó 2 dia e 9 horas Ó Vem isso aqui A bomba gigante Se bem que 4 Posso no construtor Dá 40 horas Vai dar algo em torno Né? Quando acelerar Vai dar perto de 2 dias O ideal não ser A bomba gigante mesmo Tem que ser alguma coisa De um dia e meio Porque Eu preciso que Libere Tá? Antes de eu É De eu receber Aquele monte de recurso Né? Porque se eu receber Aquele monte de recurso Tiver que esperar umas 12 16 horas Pra upar Eu vou ficar com Uma quantidade extrema De recurso parado Então eu vou colocar Acho que é essa bomba aérea mesmo Né? Mina aérea guiada Quanto tempo? 2 dia e 9 horas também Não, acho que vai essa bomba aérea mesmo 1 dia e 14 horas Tá? 2 milhões Eu gastamos todo o recurso Tá? A heroína é 100 mil Né? Mas isso aí não vai ser problema Então deixa eu ver o que falta mais Pra coletar aqui Agora vamos acelerar 4 4 poções 1, 2, 3 4 Se ele é um 4 aqui Sobrou uma só Agora nós coletamos aqui Vamos finalizar o passe Com chave de ouro aí É Tudo certinho Tá? Tudo da maneira correta Aqui eu coletei Vendi Coletei E coletei Isso aqui que eu vou coletar Tá? Eu Essa posição do consultor Eu não troco nem por 40 gemas Tá? Opa, deixa eu coletar Essa aqui também Eu prefiro a posição do consultor Porque Quanto mais você acelerar a vila Particularmente ainda a minha vila Que tá com defesa atrasada Não tem muito o que ser feito Tá? E Com relação às medalhas Ah, porque eu não compro Tudo em posição do consultor Aqui, né? Essa Essa posição aqui Eu não compro Porque vale mais a pena Comprar essa aqui O martelo da construção Entendeu? Começa a valer a pena O martelo da construção Com relação à posição do consultor Particularmente Até porque eu ainda tenho 5 construtores Só Eu só acelerei 5 de uma vez O martelo Pra mim já começa a valer a pena Quando a construção Passa A demorar mais de 10 dias Entendeu? Então Né? Aí Particularmente Essas construções Mais demoradas Aqui Por exemplo Torre Inferno Já vai levar 11 dias Águia Águia vai levar um tempo gigantesco 14 dias e 9 horas Né? Eu vou ter besta Pra opar 12 dias e 19 horas Então A medalha Todas as medalhas Uma vez por semana A hora que liberar É martelo de construção Tá? Não tem Não tem conversa Tá? E dos heróis Eu não pretendo comprar também Tá? Meus heróis estão bem adiantados Com relação às tropas Com relação às defesas Se eu for comprar alguma outra coisa Que não seja o martelo das construções Vai ser o da luta Pra agilizar alguma tropa Pra deixá-lo no máximo Tá? No máximo Acho que não vale a pena Né? Talvez quando eu for colocar o lava Pro level 6 Né? Talvez quando eu for maximizar Alguma tropa assim Eu posso até usar O martelo da luta Até porque eu tô com bastante medalha Pra ir dando uma certa agilizada Tá? Então A vila tá Dessa forma Deixa eu fazer um farm Quero fazer um farm Que é heroína Pô Entendeu? Quase um ano de farm Quase um ano de farm Ó Heroína é level 6 Aí sim, mano Só deixa eu Só deixa eu Botar mais super bárbaro Né? Vamos ver se eu acho Um farmzinho rápido Agora a tendência É demorar um pouco Né? Porque eu peio CV Quando você upo CV A tendência é você pegar É... Agora a tendência é só pegar CV12 e CV3 no farm Tá? Pela própria configuração do jogo Sempre que você upo CV Você começa a pegar É... Vila mais forte no farm Entendeu? Então eu como CV12 Encontrava muito CV12 e CV11 CV13 de vez em quando Eu como CV13 A grande maioria Que eu vou encontrar É CV13 e CV12 Entendeu? E vilas mais upadas É... Esse é o jeito Que a... Que a... Que a supercell Tende a... A balancear Entendeu? Então geralmente No começo do centro de vila O farm é um pouco Prejudicado Até porque você tem Aquela queda do bônus Entendeu? Ó Consegui achar um farm Aqui Um farm top no CV11 ainda Em Porque Quando você CV13 Ataca a CV11 Você tem uma penalidade Você perde É bastante recurso Entendeu? Por exemplo Se eu... Se eu tivesse com CV12 Atacando essa vila Que era o meu CV Que eu tava antes Essa vila teria 700, 800 mil Como eu tô com CV13 Cai pra 500 e pouco Entendeu? É por isso Que eu falo Pra vocês Maximizar os acampamentos Maximizar Essa parte de farm Porque vai dar Essa compensada Entendeu? Porque embora Você vai achar Menos recursos Quando você achar Você vai conseguir Farmar tudo Entendeu? Então ó Aqui particularmente Inclusive Eu vou dar PT Nessa vila Começamos já bem Com o farmzinho aí Com o farmzinho monstro É assim que eu farmo Super bárbaro Agora eu tô com a heroína ainda E a minha estratégia De farm vai ser Basicamente Deitar a heroína sempre Porque ela tá atrasada Tá vendo? Por exemplo Rei e rainha Tem Não Tem 10 levels Pra upar de cada Vai ser do 65 Pro 75 10 levels Guardião também 10 40 pro 50 Heroína tem 25 Então A heroína não pode Ficar parada Heroína tem que estar Sempre upando Se sobrar recurso Eu coloco Pro rei Ou pra rainha Alterna dos dois E o guardião Upando sempre que possível E Deixa eu ver Vou fazer mais um farm aqui Mais um farm Que eu fiquei Ó Tá vendo? Eu acho bem pouco Recurso Porque eu já tô tendo aquela Se não me engano Penalidade de 10 a 15% Tá? Então É Começa a chatear um pouco O farm cai um pouco Talvez eu tenha até Que subir de liga Eu vou continuar farmando Nessa liga Eu tô na cristal 2 Tá? Até porque Ó Esse aqui já tem uma quantidade Decente de farm Acho que eu não vou jogar fora Esse aqui Em 3 mil e pouco Bom Bora atacar Bora atacar pra finalizar Tá? E já começamos Daquele jeito Soltar aqui Os heróis aqui Porque eu quero pegar As brocas O importante é o Dark E a parte de acampamentos É muito provavelmente eu vou Upar acampamento Só com livro Ou com Ou eu vou upar com o livro Ou eu vou upar Com o martelo Tá? Eu acho que eu não vou upar Na raça mesmo Porque Né? Quase 13 dias Quando demora muito tempo Assim eu prefiro Guardar os livros Pra eles Entenderam? Eu acho que tem um pouco Mais de valor É que eu vou pegar Todas as brocas Aqui eu acho que eu pego Tô com os heróis A heroína Já foi ripada Ficou um pouco De recurso Lá em cima Uma certa nubice Mas eu peguei Pelo menos as brocas Aqui E Ó Tá safe 3000 de Dark Deixar aqui E Foi isso daí Tá? Ó Começamos o centro de vila Já daquele jeito Daqui Duas horinhas Entra mais uma quantidade Extrema de recurso E eu vou ter um construtor Liberando Tá? Construtor da bomba aérea Vai liberar Vou poder botar A heroína já Direto Tá? E torrar o resto em muro Né? É o jeito Torrar Ah não Eu posso até upar Um acampamento Posso upar um acampamento Então daqui a duas horas Entrando o recurso Botar a heroína E upar um acampamento Já vou ter o terceiro Tá? Aí já vou Ter uma condição muito boa De farmar Já vou estar praticamente Acampamento full E castelo do Claupado Aí é só Né? Só meter o louco Aí eu farm Já tô farm full Praticamente E Daqui a sete dias Comprar mais um desse E ir colocando Aquelas coisas Que mais demoram Tá? Então É isso daí Tá? Pessoal Não esquece de Deixar meu código Tá? Tá? Meu código marinal Se você for comprar o passe Se você for fazer alguma compra No jogo Me ajuda bastante Se você tem o código ativo E Também não esquece de se inscrever no canal Tô sempre evidenciando Conteúdos tops Aí de Clash E é isso Tá? Só espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera Tchau 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 Tchau